Olá amigos do canal Milk TV, esse é o segundo episódio da segunda temporada do Dicas do Cajal e essa temporada é dedicada inteira à câmera GoPro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma técnica muito utilizada pela galera que produz vídeos, que é o time-lapse. Sabe aquelas imagens do tempo passando rápido, as nuvens se movimentando, o sol nascendo, o carro passando rápido na cidade? Então, o nome disso é time-lapse e ao contrário do que muita gente pensa, o time-lapse não é feito com vídeo, ele é feito com uma sequência de fotos que você programa na sua câmera. As câmeras grandes, elas geralmente não vêm com esse tipo de função, você tem que comprar um disparador sozinho. Já a GoPro, ela vem programada para te tirar fotos a cada meio, um, dois, cinco, trinta e sessenta segundos, depende da sua necessidade e do seu objetivo. Uma coisa muito importante antes de você começar a tirar as fotos, é você se certificar de que a câmera está em algum lugar fixo e que ninguém corra o risco de bater nela. Você pode fazer, aliás, se você não tiver esse adaptador que prende ela no pé, você pode fazer com uma ventosa e se você não tiver ventosa, você pode também fazer com a própria case e o clamp dela, de grudar nas pranchas, em qualquer lugar. O importante é que ela fique parada durante o tempo que ela está tirando as fotos. Essa função, ela tem desde a primeira versão da GoPro. Eu vou ensinar para vocês como chegar nela no menu da GoPro 3, que é a que eu tenho aqui na minha mão. Primeiro você vai ligar a GoPro e chegar nas configurações para arrumar o tempo que você deseja fazer o time-lapse. Chegar aqui na câmera com o reloginho e selecionar o tempo. Você tem 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 e 60 segundos. Se você for fazer um time-lapse para coisas rápidas, você vai fazer entre 0.5 e 2. Se você for fazer alguma coisa a céu aberto, nuvens passando, coisas do tipo, você vai usar o 5. E se você for fazer alguma coisa que exija mais tempo, tipo o dia inteiro, alguma coisa sendo montada, você vai fazer entre 10, 30 e 60, depende do que você preferir. Particularmente, eu nunca usei o de 60, então, dica a dica. Aqui a gente vai usar o de 5 segundos. Selecionou. Agora você sai do menu. E daí você vai chegar na função time-lapse. 1, 2, 3. Na terceira função, que é a câmera com o reloginho. Aqui vai estar o tempo que você selecionou, o tamanho da foto em megapixel. E agora é só começar a fazer. Tiradas as fotos, é hora de abrir a sequência de imagens. Eu vou ensinar para vocês um jeito muito fácil de fazer isso, utilizando o QuickTime, que é um aplicativo que tem tanto para o Mac quanto para o PC. Então você vai abrir o QuickTime. Ir em arquivo. Abrir sequência de imagem. Clica ali. Vai selecionar uma pasta, no caso a minha pasta é a Timelapse Apto, que é da janela do meu apartamento. Clica na primeira imagem e bota em Abrir. Aqui você vai selecionar conforme o seu projeto, o seu vídeo. O meu, no caso, está em 24 quadros por segundo, que é como eu sempre trabalho. Bota em OK. Você espera um pouquinho, até ele processar as imagens. E tchanam! A sua imagem abre. Você vai ver que a imagem vai ficar muito maior do que a tela. Isso porque as fotos têm a resolução muito maior do que o vídeo. Então você vai dar uma tela cheia e ele vai se adequar à sua imagem. E já vai também dar o Play e o seu timelapse está pronto. É bom você assistir ele enquanto ele passa, para ver se não deu nada errado, se você vai ter que esperar outro dia para o sol nascer ou morrer. E beleza, você viu que deu tudo certo. Então você vai pegar e clicar em arquivo e exportar. Exporta o vídeo, vou aqui fazer um timelapse, e bota em Salvar. É muito fácil, muito simples e é uma técnica muito legal de se utilizar em vídeos, como imagem de apoio ou enfim, todo mundo gosta de timelapse. Deu já, acabou. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Não esqueça de conferir o primeiro vídeo da segunda temporada aqui do lado. Se você quiser conferir a nossa primeira temporada com dicas de equipamentos de baixo custo, o link está aqui embaixo também, aqui embaixo. Ah, você entendeu. Não esqueça de seguir a Milk no Instagram e no Twitter aqui do lado, deixar o seu comentário aqui embaixo e é claro, dá aquele joinha no vídeo para ajudar na divulgação, é muito importante para a gente, galera. Muito obrigado e até o próximo. Eu soubo. Eu gostei. Tá bom. Eu vou lá pra ir, né?